Exatamente. Mas quando você lançou a música, já entrou na caixa de papel, você já tinha assistido a série? Tinha, tinha assistido. Já tinha assistido? Tinha, tinha. Eu assisti, mas eu não vi a música, a Bela Tchau, com maldade, né? Eu achei da hora, porque a maldade que eu falo, tipo assim, não vou fazer um trampo aqui, não. Foi numa cena muito importante da série, que viralizou essa cena. E bem nessa cena, cantaram a música. Então, automaticamente, a música ficou bem conhecida, né? Tocou pra caramba na época. A ideia foi do RD. O RD, tipo, eu brotei no estúdio lá e ele me mostrou. Ele falou, pô, o que você acha aqui desse daqui? E eu já tenho essa malícia, né? Quando a pessoa me mostra algum ponto, alguma ideia, eu já, putz, esse daqui dá trampo. Não, esse daí não vira. Então ele já foi e me mostrou. Eu falei, pô, eu gostei, hein, mano? Vamos fazer. E ele já tinha mostrado pra outros caras. E os caras não tinham pá, não tinham brisado. Não viram nada. Não gostou. É, os caras não brisou, né? Ver o bagulho é lentona, a música. Eu já vi, eu já... Eu tenho visão de produção também, porque eu tenho uma noção. Antes, no meu começo, eu tive que produzir, né? Minhas próprias músicas, né? Então eu já tenho uma noção. Se eu vejo um barulho, eu já sei que encaixa na música, tá ligado? Se dá pra virar, né? Então eu já, opa, isso aqui dá alguma coisa aqui, mano. Então eu falei, vamos fazer aqui, ó. Toca mais ou menos isso aqui. Aí eu fui trocando ideia com ele. Ele foi tendo as ideias também, fui fazendo. A gente produziu lá a música. Ele, né? Produzindo. E eu junto, né? Dirigindo. E agora vamos canetar. A gente sentou pra canetar e foi aquilo, mano. Escrevemos a música, lançamos. Vocês dois juntos? É. E foi no time, né, mano? Ali vocês pegou o certinho, assim. A música fungou bem, pegou o time. Foi aquela... Vamos fazer assim, não. Vamos por esse caminho. Tanto é que, tipo assim, no dia... A gente fez uma versão 130 BPM, funk de São Paulo. E 150 BPM. Que na época só tinha no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro lançou isso aí. Todo mundo tava... Não, não vira. Uns gostou, outros criticou pra caramba. Eu sou fã do funk do Rio de Janeiro. Os caras estão... Mano, os caras que lançaram a parada, né? Os caras são muito pra frente. Então eu consumo. Tudo que os caras fazem, eu consumo. Então quando lançou os 150, eu falei, mano, da hora. Aí a gente falou, vamos fazer duas versões. Mas uma pro Rio, uma pra São Paulo. Aí eu, com a minha loucura, vamos misturar. Misturar tudo. Aí todo mundo, não, não. Vocês é louco. Não, não. Vamos misturar, mano. 130 e a música vira pra 150. Aí foi aí que... Foi o diferencial, né? O pior aconteceu, né? O pessoal curtiu, né? Eu já pensei, vamos acelerar esse bagulho aí e tal. Aí... Tá ligado? Aí ele... Eu já tava com a brisa também de fazer uma parada com frevo. E o frevo tem aquela marcação, né? Tá ligado? E eu gosto dessa... Né? E eu falei, mano, toca um pianinho assim, ó. Uma sanfoninha, né? Tem uma sanfoninha de fundo. Aí o RD, tipo assim, mano. Eu falo uma parada pra ele, ele... Ele já sabe e já vai e toca já. Ele é tipo assim, ele é outro nível. O cara que não existe, aquele cara ali, mano. Desgraçado, o RD fez um gol escorpião em mim, né? É da hora. Ele veio aí. E teu gol escorpião começa. Aí foi isso. Ele, tipo, já criou e a gente lançou pra zoar, né? Só que aí a brincadeira deu certo, né, irmão? Muito certo. Do nada, todo mundo fazendo vídeo. Até o... Não tinha um carro que passava na minha rua que não tocava a sua música. Tipo assim... Nós começamos a ver as pessoas que a gente é fã, né? Fazendo vídeo com a música. O Tiago Ventura veio aqui, né? Veio aí. Acho que ele tava na... Acho que era a França, eu acho, mano. Sei lá onde ele tava. E ele fez um vídeo, eu fiquei louco. Falei, cara, eu sou fã do cara. O cara tá fazendo um vídeo com a minha música lá, tá ligado? Muito louco, né? E cada hora aparecia um famoso e diferente. Uma pessoa que eu curto trabalho fazendo o vídeo com a música. E cada vez, mano, foi intensificando, né? Quando eu fui ver Faustão e tal, etc. Tornei na Europa, Estados Unidos, mano. Foi aquela loucura, né? A gente ficou em primeiro lugar em... É... 45 dias em 15 países. Nas plataformas digitais, é. 15 países, né? Tá arregaçoso, mano. Aí os caras da série também fez vídeo com a música, escutando a música. Comentando sobre a música. Foi uma loucura, mano. Foi tipo uma coisa surreal, assim, tá ligado? Foi um divisor de águas, assim. Eu acredito que na carreira do RD também. Eu já tinha uma caminhada no funk. Enquanto, desde os meus 13 anos... Eu tô com 31 hoje. Então, desde os 13 anos que eu subo no palco, tá ligado? Bocota, né, mano? Tem algumas músicas que fizeram sucesso na quebrada. Tipo, foi uma... Eu vi numa ascensão da hora. Tipo, sabe quando você pega o fio da meada? Fala, o pessoal quer ouvir isso aqui. Eles querem que você fala disso. Então, eu consegui, por um período, engatilhar varas, assim. Tem uma época lá que eu tava com umas 15 músicas tocando na quebrada, assim. Nos bailes, tá ligado? E foi aí. Só que quando veio a Vral, aí, tipo, mudou, né? Totalmente o patamar dos patamar, das paradas, tá ligado? E isso aqui da hora que você tá contando que, tipo assim, vocês fizeram sem nem... Não esperava tanto esse boom, né, mano? Não, não, não foi nada. A gente não tinha... Não imaginava que a parada ia poder ser grande, assim. A gente fez o bagulho mesmo, querendo... Tudo que a gente faz, a gente quer que estoura, lógico, né? Lógico. Só que a gente tava mais... Nossa, essa daqui vai tocar na favela. Eu lembro que o RD falava... Nossa, essa daqui vai tocar na favela. Essa daqui vai estourar na favela. Sabe o que é da hora? Até na favela, né, também, cara? Vem pra favela. É. Era uma música pra quebrada, não era uma música pro mundo, tá ligado? Mas aí a gente viu que, mano, a importância que a quebrada tem, tá ligado? Ah, todo lugar tem quebrada, não tem como, mano. Porque o que tá tocando na favela, todo mundo consome, tá ligado? Tipo, na música eu já entendi. E assim, tem até umas opiniões contrárias da minha, mas assim, tem cara que fala, não, vou fazer uma música aqui pro... Pra pop, pro grande público. Só que o grande público gosta da parada que tá sendo consumida em geral, tá ligado? Tipo, o que tá sendo consumida pela juventude aí? É as músicas da favela, mano, não adianta. Então não adianta você querer pular o... O cara consome o que tá tocando aqui, tá ligado? Tanto é que lançaram o programa lá, só toca top lá. Só hit. Quem foi? Nós. Tá ligado? Nós foi a... Na abertura do programa e na inauguração, foi nós. Então, tipo, a música tava tocando hoje, na quebrada. Veio da onde? Veio da favela, tá ligado, mano? Eles entenderam mais o que você, né? Vamos trazer os caras... Então é isso. Tanto é que vários artistas grandes estão fazendo feat com funk, com DJ de funk. Grandes projetos estão vindo com os funkeiros, né, mano? Que nem o GBR aí, um parceiro nosso aí, ele fechou com a Sony aqui agora. Pô, a Sony... Sony? Tá ligado, né, mano? Sony é outro... Então você vê que coisas o Ariel lá com a Lacoste, né? É. Você vê, pô, até ontem a Lacoste nem para, né? Agora... A Lacoste era elitizada total, né, mano? Porque a gente tem um... Era mesmo. A comunicação gigante, né? Com o público, com a periferia, tá ligado, mano? E a gente é gigante, né, mano? E eu acho que é legal que faz o barato artístico, não faz assim... Pronto, aquela fórmula pronta. Normalmente pega o funk, tem o pessoal às vezes faz umas músicas... Principalmente assim, não todos, né? O pessoal não me entende a nossa, mas por exemplo, tem muitos sertanejos... Até um professor meu que falou, ele já é feito de fórmula. Você faz aqui, você vai meter esse refrão, isso aqui, isso aqui. Já faz por fórmula, não faz a coisa artística. É a estrutura. É a estrutura. Você vai poder dizer muito melhor que eu, que eu não manjo, mas faz por fórmula. Vocês não, você faz o barato artístico mesmo, por gosto. Você faz, foi isso aqui que eu gosto, isso aqui que você misturou no ritmo do Rio com daqui de São Paulo e tal. Vocês eram artisticamente ali, como produtores mesmo, como artísticos. E aí o bagulho virou, né, mano? De forma natural. E mesmo os caras falando pra você não misturar. Não, não mistura, não! Não, não mistura, não! Tem que ser assim, tem que ser assim, desse jeito. A gente tá colocando a nossa essência, né? A parada aqui. Exato. Foi uma mistura doida, uma música Bela Tchau, com uma sanfoninha do Frevo, tá ligado? Com um beat 150 do Rio de Janeiro, tamborzão, né? Porque aqui em São Paulo, aqui, não toca mais tamborzão. Tamborzão foi do funk das antigas, tá ligado? Falei, vamos reviver o tamborzão. Aí ele adora, vamos botar. E de lá? Colocou, tá ligado? Na virada, vem os 150, só que não usou o tamborzão. Aí, mano, o bagulho, o público gostou, né? O público consumiu. Você pegou algo que já tinha antigo e deu uma nova roupagem, né, mano? Você entendeu a mistura doida que foi? 150 com 130, com o bagulho do Frevo, com a música que é antiga. Foi uma mistura doida e nós falando da favela. E a música dá essa virada mesmo que você falou. Você é tanta loucura que foi, R.D. Mano, mete uma voz de locutor aqui, ó. Vamos que vamos. R.D. foi uma loucura a música ali. Foi um monte de mistura aí. Aí, às vezes, as pessoas acham que, tipo... Não, os caras, de qualquer jeito, mano... Não, não é por acaso, né, mano? Que nem o R.D. Ele é um ótimo produtor, mano. Você vê a mixagem, masterização dele ali. Ele é enjoadão, ele veio falar. Ele é enjoadão mesmo, mano. Ele não abraça qualquer coisa, não. A única coisa que o pessoal fala, o pessoal que é... Os profissionais da música aí, não. Porque a voz tá parecendo o que tá falando com a voz de ovo. Proposital. Tchau.